É, eu estou entendendo... O senhor conhece Guilherme? A gente estava aí... É, Guilherme... Não, Guilherme é um engenheiro... Ele que está fazendo também... Ele é quem bota as classes... A gente está aqui... 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 Aqui a gente está aqui... A gente está aqui... Essa é a estrada que... A gente está aqui, e eu estoubekando. Aí você tá aí lá... A gente está tendo que cidade... Aí você está aqui... Esse cenário é, Eu estou também... F cả��... A gente está tendo que fazer. A gente está aí... É a gente vai... Parado.